Eu fiz uma mudança na minha vida, um alimento mais saudável, que me preenche, que me deixou mais leve. E isso, claro, transformou também a minha mente, deixando minha mente mais leve, mais produtiva. E então, veio o caminho espiritual, porque juntos eles funcionam como uma tríade. Nós somos seres que quando conseguimos alinhar o corpo, que é o nosso templo, é o templo do nosso espírito, com os nossos pensamentos, onde aí entra a questão do tempo, da sabedoria, da clareza, da justiça, do amor. Eu tô falando isso porque eu sei que é um mérito meu, porque eu estou buscando isso pra minha vida, convicto que esse é o caminho.